Bem, perfeito, gira a tua cadeira, Jess. Muito bem, Cláudia, esse coração não é merengau. Ok? Vai. Vem mais a lenha rojão, traz a lenha pro coutão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, a alegria de fogo, é fugir o zelã. Sim, um, dois. Keep it up, bale bem. Vem mais a lenha rojão, traz a senha pro coutão, vem fazer a tecloração. Hoje é um dia de sol, a alegria de fogo, é fugir o zelã. Suéltate Abra, siga-me Abra, siga-me Vamos, olhe o dia que so Alemça e aqui, sobe Eu devo desesperar Aí Vamos Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Cuédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Vamos, que se pueda Vente, vente el brazo Voltea el espejo Brazos de miro, también Seguro el brazo de miro, también Seguro el brazo de miro, también Segundo brazo sencillo Lo explicamos Y ahora Vamos, Lio, vamos Vamos, Lio, vamos Vamos, Lio, vamos Vamos, Lio, vamos Lio, vamos Óptima W poetry Y al jamal Wuff 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 Lleva Vamos, Lio Saudí Abra, E E E E E Obrigado.